Grodd usou aqueles malditos nano-explosivos na minha cabeça pra me tornar escravo dele. As missões que ele me obrigava a cumprir, digamos assim, passavam do limite. Eu sabia que valia mais a pena entregar Brainiac e Grodd à justiça, assim evitaria passar férias de novo em Bel Rev. E eu tava certo. Bruce Wayne até bancou o tratamento das minhas enxaquecas explosivas. Eu odeio o hospital, mas cara, valeu a pena. Depois de tirar aquele nano, eu me sentia seguro pra ver a Zoe. A última vez que eu tinha visto minha menina, ela tava soprando as nove velhinhas do bolo de aniversário. Agora vou ter uma segunda chance de ser pai. E não vou estragar essa nem a pau. Eu vou ter uma vez que 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 eu Obrigado.